Quando ela tá na pede ela fica louca, ela prefere só paia pra aliviar Vista com as amigas, ela é mercenária, ela mete um look e quer soltar, quer embrasar Só tá a putaria que ela gosta, mundo ela rebola e não quer parar de embrasar Quando o Marcos Vinícius toca e ela te solta e não quer saber de nada Só tá a putaria que ela gosta, mundo ela rebola e não quer parar de embrasar Quando o Marcos Vinícius toca e ela te solta e não quer saber de nada Só tá a putaria que ela gosta, mundo ela rebola e não quer parar de embrasar Quando o Marcos Vinícius toca e ela te solta e não quer saber de nada Solta a putaria que ela gosta Solta a putaria que ela tá na pedra fica louca Prefere só vai, pra aliviar Estão as amigas mercenárias, mete o louco e quer soltar Quer engraçar